O que é isso? Elas gostam, 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 gostam Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Quando eu li, eu parei dão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas viram na pegada do patrão Vem andar na minha raio só porque eu diga sim Elas gostam de gasolina E 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 elas gostam de gasolina